E aí as histórias vão continuando, e aí quando você acha que nós estamos num momento de crise, estamos num momento de crise, e num momento de crise, imagina você que trabalha, você tem um emprego, e aí você, da noite para o dia, no meio de uma crise, você muda o seu salário de 9 para 16, não, 9 reais, nem 900 reais para 1.600, são 9 mil reais para, se muda da noite para o dia, o seu salário de 9 mil para 16 mil reais. No meio de um monte de investigações, no meio de uma crise que a gente enfrenta, aí tem, chega a ser até um absurdo, aí tem, aí tem a ação de gestores que votam leis, que o senhor e a senhora depois é que pagam a conta. Agora esse dinheiro aí sai do meu bolso também. Sai do meu também. Isso está acontecendo em Praia Grande. Veja só, os vereadores votaram a incorporação da gratificação ao salário dos assessores. Na cidade, a nossa repórter Beatriz Botiano não encontrou um morador, um sequer, se tiver, manda mensagem para a gente, mas ela não encontrou nenhum morador que soubesse da tal mudança. De 9 mil para 16 mil reais no país que nós vivemos, onde se tem uma das maiores corrupções do mundo, um déficit orçamentário enorme, todo mundo tirando, arrancando de dentro de casa, diminuindo as contas para tentar sobreviver. E os caras mudam. Põe uma gratificação de 9 para 16 mil reais para os assessores na cidade de Praia Grande. Veja aí a reportagem. A Câmara de Vereadores não é apenas um lugar onde cada representante da população tem a sua sala e onde ocorrem também as sessões para aprovação das leis. Ela costuma ser grande, assim, também para atender o público. Mas quem é que tem o costume de frequentar as sessões? Você já esteve em uma? Aqui eu mudei para cá faz pouco tempo. Aqui não participei de nenhuma ainda. Não fui, não. Nenhuma vez. Eu moro perto, mas eu não gosto de ir, porque eu nem gosto de ver nem na televisão, passando aquela bacharia deles lá, então eu não vou. Já fui uma vez, tem muito tempo já. Depois nunca mais eu fui. Já fui lá algumas vezes conversar com um colega meu, que era vereador lá, mas em sessão nunca participei. São poucos os brasileiros que participam das sessões. A gente não foi educado para isso. Mal sabemos os nossos direitos. E aí fica fácil aprovar ideias que talvez não agradassem a população. Aqui em Praia Grande, por exemplo, um projeto bastante polêmico foi votado já em segunda discussão nesta terça-feira. O tema foi o aumento de salário dos assessores, que já ganham de 8 a 9 mil reais por mês. Com uma conta rápida, a gente chega a números impressionantes. Praia Grande tem 19 vereadores. Cada um tem direito a três assessores. Com a incorporação da gratificação, os salários aumentam para 16 mil e 400 reais. Multiplicando 19 vezes 3, vezes 16 mil e 400, o gasto mensal da prefeitura, só com a folha de pagamento deles, seria de quase um milhão de reais. A gente é aposentado, recebe essa mixaria, já está cortando o meu salário que eu ganhava, e o deles eles vão colocar quanto? Quanto que vai fazer? 9,6 mil. Então, olha só, pelo amor de Deus, isso é absurdo, pô, gente. É verdadeiro absurdo. Não tem nem cabimento. Numa fase de contenção de gastos, salário mínimo nessa miséria, e só eles têm aumento? A gente não tem aumento, né? O aumento é o, e o deles é o, então não dá, né? É muita grana para quem não faz nada, né? Para quem fica lá só olhando o dia passar, né? Às vezes só põe o paletó lá e sai para a rua. É muita grana. O projeto foi aprovado por 16 votos a favor, um contra e uma abstenção, e ainda precisa da sanção do prefeito. Em Praia Grande, a população sabe que tem que participar mais das decisões. Falta um incentivo para isso. Sua palavra lá não vale nada. Eles resolver fazer, eles fazem. Não adianta. Isso é o normal que acontece no Brasil inteiro. Não fazem publicação, não fazem propaganda, então a gente não fica sabendo direito aonde e aonde se comunicar. Eles fazem tanta propaganda para tantas outras coisas, podia aproveitar e fazer para iniciar a população, para incentivar a população a estar indo nessas reuniões também. Olha, por nota, a Câmara de Vereadores de Praia Grande informa que o projeto de lei 04-18 serve como ajuste da lei complementar 672 e corrige atribuições de cargos comissionados. O projeto foi feito para cumprir a ação de inconstitucionalidade que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Afirma também que foram criados cargos efetivos com funcionários que passarão por um concurso que será realizado ainda neste exercício. Nós procuramos a Prefeitura de Praia Grande para saber qual posicionamento a respeito desse projeto, mas ainda não tivemos retorno. São 16 vereadores que votaram a favor, um contra, uma abstenção. 16 vereadores que deveriam trabalhar para a população que votaram a favor desse aumento dos assessores. O pior é que não é por debaixo dos panos, senhoras e senhores. A sessão estava acontecendo. A sessão aconteceu. Não sei nem se foi transmitida, mas estava acontecendo quando eles fizeram a votação. Agora, o senhor acha que é justo? A senhora acha que é justo um assalariado, uma pessoa ganhar um salário mínimo de aposentadoria depois de ter contribuído por anos e anos e anos no Brasil? Um salário mínimo. Quando ganha um salário mínimo? E os caras me aprovam um aumento de 9 para 16 mil para os assessores da Câmara Municipal de Praia Grande? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira com a população. Quanto todo mundo está tirando na carne. Quando todo mundo está economizando. No meio de uma crise que o país enfrenta. No meio de processos e processos e processos. E desvios e desvios e desvios. E uma carga tributária do tamanho do mundo. Vocês vão me aumentar? É que não estou fazendo... Não é fora da lei. Não tem nada de ilegal. É lícito. O pior é isso. É lícito. Mas é a população que deve dar a resposta para essas votações. Para estes aumentos absurdos que acontecem nas nossas cidades. Depois do reclamo. Quer saber qual é o câncer do Brasil? O câncer do Brasil são as administrações municipais. São as câmaras de vereadores. Está tocando o telefone que é para parar de falar? É para parar de falar? Não é para parar de falar, não. É para falar mesmo. É para falar qual é a realidade. A realidade é de um Brasil que tem pessoas que não trabalham para o senhor e para a senhora. A realidade é de um Brasil que tem pessoas que ficam sentadas nos seus gabinetes, provavelmente assistindo a este programa, me xingando, querendo processar, querendo dizer que nós estamos aqui nos aproveitando deste momento para fazer, para ganhar audiência. Audiência é o que vocês deveriam ter feito ontem para a população. Absurdo o que vocês estão fazendo. Enquanto a cidade, e essa é a cidade, uma das que mais cresce na nossa Baixada Santista. Senhores, me desculpem, mas eu tenho vergonha, vergonha de ter políticos que fazem isso e aumentam os seus salários de assessores no momento em que vivemos na nossa cidade. Eu não conheço boa parte dos senhores, dos 16 que votaram a favor. E digo mais, não quero vê-los na próxima eleição. Tinha o maior prazer de assumir aqui e falar nome por nome e colocar foto ainda.